O imã Al-Bukhari citou o hadith no livro do banho, dizendo sobre Abiy Salama, que a paz de Allah esteja com ele. Ele disse, eu e o irmão de Aisha entramos para visitá-la. E ela perguntou para ele sobre o banho do profeta Muhammad, como se eles estivessem perguntando para Aisha sobre a quantidade de água que o profeta Muhammad usava para tomar o banho. Perguntaram para ela sobre o banho do profeta Muhammad, então ela pediu para trazer uma vasilha que continha aproximadamente um sa'á. E o sa'á é mais ou menos 3 litros, um pouco a menos ou um pouco a mais. Então ela se banhou, derramou água sobre a sua cabeça, a Aisha, e o Abiy Salama está dizendo, entre nós e a Aisha havia uma barreira. O outro hadith também que o imã Al-Bukhari citou sobre Abu Ja'far, que ele estava junto com Jabir, Ibn Abdullah, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E estava Abu Ja'far e seu pai, e tinha outras pessoas junto com Jabir, ou na casa do Jabir. E perguntaram para ele sobre o banho. O Jabir é um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E quem está perguntando são as pessoas que são dos Tebi'in, que vieram depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E o Jabir, ele disse, basta para você um sa'á para tomar o banho, 3 litros mais ou menos de água. Um homem, dentre as pessoas que estavam sentadas lá, ele disse, 3 litros ou um sa'á não dá para mim. Parece que ele tinha um cabelo mais longo. O Jabir, ele disse para ele, isso dava para quem era melhor do que você e tinha mais cabelo do que você. Era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E o Abu Ja'far, ele disse, ele disse isso e depois rezou. E foi o imã na nossa frente com somente uma roupa. Esses dois hadiths, o imã Al-Bukhari citou eles no livro do banho para dizer que o banho, ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam se banhava com 3 litros de água e que a pessoa não pode banhar com menos do que isso porque não alcança todo o seu corpo. E como nós tínhamos falado que o banho, ele precisa de duas, de dois pilares. O primeiro, a intenção de você fazer o banho. O segundo, de você abranger todo o corpo, todo o seu corpo com água. Não deixando nenhum lugar até lavar as narinas e as bocas. E a boca. E aqui esse hadith, esses dois hadiths. O primeiro, Abu Salama, que seria o irmão da Aisha e o sobrinho da Aisha. Eles vieram até Aisha, r.a. para dizer para ela, para perguntar como é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tomava banho ou com a quantidade de água que ele usava. A Aisha pediu um sa' para mostrar para eles que ele tomava banho com essa quantidade de água. E ela fez esse banho com uma barreira entre ele e elas. Somente aparecendo a cabeça da Aisha, r.a. Para ela mostrar para eles que isso dava ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E ela jogou em cima da cabeça e se banhou. Dizendo para eles, como se estivesse ensinando eles, que um sa' que seria 3 litros daria para fazer o banho. Até que Abu Salama, ele disse, entre nós e Aisha, há uma barreira que eles não viam. A Aisha e somente a cabeça da Aisha, r.a. E como nós dissemos, eles são o irmão e sobrinho da Aisha. Outro hadith também de Abu Ja'far. O Jabri, ele confirmou isso, que Aisha lá ensinava. Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele ensinou eles, ou ele tomava banho com um sa' com 3 litros. E ele disse para uma pessoa que dizia que não dava os 3 litros. Ele disse, isso dava para aquele que era melhor do que você e tinha mais cabelo do que você. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tinha o cabelo longo. Ele chegava até abaixo das orelhas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E o Jabri, depois que ele falou isso, ele foi lá e rezou com uma roupa. Uma roupa que cobre todas as partes que devem ser cobridas dentro da reza. Jogando também uma parte daquela roupa em cima do seu ombro para mostrar que para a pessoa rezar, ele pode rezar com uma roupa se ela cobrir as partes principais do corpo e principalmente o ombro. E do umbigo abaixo do joelho. Essas que são as partes que devem ser cobridas. Isso nós iremos mostrar, inshallah, no livro das orações. Então esses dois hadith nos mostram, como o imãe al-Bukhari queria mostrar para nós, que um sa' dá para se banhar com ele e que se a pessoa se banhar com mais do que isso, não há problema, é importante ele não desperdiçar a água. Esperamos que Allah sallallahu alaihi wa sallam nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Salam Allah aoa nabiyina Muhammad, e aoa alihi wa sahbihi ajma'in, e alhamdulillahi rabbil alameen.